O grupo de coordenação política do governo se reuniu hoje no Palácio do Planalto. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, conversou com a imprensa depois da reunião. O principal assunto da reunião foi o lançamento do plano de investimento em logística amanhã. Entre as principais ações previstas estão as concessões de portos, aeroportos e rodovias à iniciativa privada. O objetivo é garantir investimentos para a retomada do crescimento da economia do país de forma sustentável, com a rápida execução dos projetos. Eu garanto a vocês que é um plano viável, é um plano que vai garantir o crescimento da nossa economia de forma sustentável e é o maior plano de investimentos em logística da nossa história. Você tem todo um trâmite legal, você tem licitações, você tem que seguir a legislação brasileira, mas o plano é para ser executado a partir de agora. O ministro Edinho Silva reforçou ainda que mais anúncios de uma agenda positiva de investimentos no país serão feitos no segundo semestre deste ano. Nós teremos também o plano de investimentos para a agricultura familiar, o plano de exportações, Minha Casa Minha Vida, o plano de investimentos na área de energia e banda larga. Portanto, é uma agenda de investimentos, investimentos importantes para o nosso país. O governo também vai continuar dialogando com o Congresso Nacional para aprovar a proposta que trata da desoneração da folha de pagamento e assim concluir a análise das medidas fiscais consideradas necessárias para o desenvolvimento do país. O ministro ressaltou ainda que o governo quer apresentar uma alternativa à proposta do Congresso Nacional de redução da maioridade penal. O ministro José Eduardo Martins Cardoso está liderando um grupo ministerial junto com o ministro Mercadante da Casa Civil para que o governo possa, num curto espaço de tempo, apresentar uma proposta que seja alternativa, que combata o ambiente de impunidade, que endureça as penas para os maiores que se utilizam de adolescentes na prática criminosa, para que a gente possa, portanto, construir uma alternativa que se contraponha à redução da maioridade penal de forma simples como tem se tratado hoje. O ministro Adinho Silva disse ainda que o governo vai dialogar com lideranças políticas para que seja encontrada uma saída efetiva de combate à impunidade. Na semana passada, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, propôs o aumento do tempo de internação dos menores que praticaram crimes hediondos de 3 para 8 anos. Então, vamos lá.